Nas aulas da professora Inês Filipe, os alunos surdos empanham-se na realização de projetos educativos sobre os mais variados temas. Isto tudo é o quê? É a América. Então, o Brasil é onde? É dentro do quê? Não a América, muito bem, já percebeste? Na disciplina de estudo do meio do terceiro e quarto anos, o Leandro está focado nos países da Europa e do mundo. A Matilde interessa o sistema solar, para a Antónia, os rios de Portugal. É através dos projetos que a professora aumenta a motivação e o empenho dos alunos. Os meninos gostam de estar ativos e precisam de estar ativos e esta forma, de facto, é uma forma de pormos em prática a diferenciação pedagógica, que é respeitamos os interesses de cada um, os ritmos de cada um e eles aprendem na mesma o programa. E isto é muito mais motivador. As aulas decorrem com o apoio de Sandra Santos, professora de Língua Gestual Portuguesa. A Manuela Ferreira Patrício, em Évora, é uma escola de referência para a educação bilingue de alunos surdos. São meninos, filhos de pais ouvintes, que vivem em comunidades ouvintes e, portanto, não têm acesso à Língua Gestual Portuguesa, se não quando chegam à escola ou ao jardim de infância. Portanto, precisam de aprender aqui a Língua Gestual e, simultaneamente, aprendem também o português escrito e, eventualmente, falado, aqueles que conseguem, de facto, chegar à fala. Prontos os trabalhos, as aulas, prosseguem salas partilhadas por alunos surdos e ouvintes. Hoje, é a vez de o Manuel apresentar um projeto sobre os Reis de Portugal. Os Reis. Os Reis mandam. As pessoas do povo não escolhem o Reis. Descobrimentos no Mami. Os projetos são apresentados em Língua Gestual Portuguesa e, depois, debatidos com os alunos a aprenderem a comunicar uns com os outros. Aprender aos meninos surdos e apresentam aos meninos ouvintes e aprender aos meninos ouvintes e apresentam também aos meninos surdos. Nós fazemos troca de experiências e deste tipo de trabalho. Outra das mais valias do projeto é a promoção da inclusão. Eles acabam por surdos e ouvintes estarem pouco tempo juntos, porque, afinal, juntam-se quando? Nos intervalos, nas horas de almoço, nas saídas ao exterior, quando fazemos visitas de estudo, quando desenvolvemos alguns projetos de exterior. Mas é pouco tempo para que eles possam, de facto, criar convivência entre eles, criar amizades, criar afinidades, criar empatia e poderem, de facto, comunicar uns com os outros. Pelo método de ensino desenvolvido na Escola de Évora, Inês Filipe é candidata ao Global Teacher Prize, uma iniciativa da VARCA Foundation destinada a premiar profissionais de ensino que aposta em práticas inovadoras nas salas de aula.